E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? No vídeo de hoje, eu vim fazer um book haul e eu tô muito, 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 muito animada, inclusive, por quê? Antes, eu fazia um book haul a cada um ano, a cada seis anos, sei lá por quê também. Mas, hoje, eu vim fazer um book haul, assim, com menos tempo, porque eu recebi muitos livros do último book haul até hoje. Então, assim, tem muito livro aqui, tem muito livro aqui. Eu quero mostrar todos eles pra vocês, tentar explicar um pouquinho sobre cada um. Alguns eu vou reagir aqui com vocês também, porque eu acabei de receber, então eu vou ler a sinopse com vocês pra ver se eu gosto. E outros eu comprei também, porque, enfim, vocês vão gostar, eu acho que vocês vão gostar. Bom, antes de mais nada, já rola a tela pra baixo e se o botão estiver vermelho, clica nele e se inscreve no canal, obviamente. Já aproveita o embalo e ativa o sininho de notificação, assim você sempre recebe os vídeos aqui do canal. E se você quiser me acompanhar na minha rotina literária, na minha rotina do dia a dia também, é só você me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, tá bom? Ou na descrição que tem mais redes sociais. Fechou? Vamos pro vídeo de hoje, é... tá animada. Gente, queria falar pra vocês também que eu tô viciada em batom vermelho. Aliás, eu tô viciada nesse batom vermelho, que eu só uso esse batom vermelho, que é o meu preferido. Enfim, tô viciada. Vou começar já com o livro que eu tô lendo agora, tá? Recentemente, inclusive, eu fiz um vlog de leitura de uma farsa de amor na Espanha e eu mostrei pra vocês o livro. Quem assistiu o vlog vai saber. Que é esse daqui para o Lobo. Pra quem não sabe, no começo do ano eu fui selecionada pra parceria com a Companhia das Letras, que é uma editora super famosa, né? E a Companhia das Letras, ela não tem só essa editora. Tem outras editoras junto com ela, que é a Seguinte, a Suma. E eu tô recebendo muitos livros da Suma, porque justamente é a editora ali da Companhia das Letras que tem gêneros mais a ver comigo. Ou seja, fantasia, principalmente. Então, eu recebi esse livro aqui, que se chama Para o Lobo, da Hannah Witton. E eu estou lendo nesse exato momento, tô no meio do livro. Provavelmente, semana que vem vai sair uma resenha sobre ele, onde eu vou contar melhor pra vocês. Mas, eu quero que vocês falem... Fala aí pra mim aqui. Tipo, vamos jogar uma conversa fora aqui. Vendo essa capa, vocês acham que o livro fala sobre o quê? Deixa nos comentários aqui, antes de saber o que ele realmente fala, tá? Porque eu vou contar um pouco por cima aqui pra vocês. Quando eu vi a capa, eu falei, nossa, chapéuzinho vermelho, um reconto de chapéuzinho vermelho. E, de certa forma, até que tem um pouco a ver com chapéuzinho vermelho. Só que eu tô achando muito mais a Bela e a Fera do que o chapéuzinho vermelho. E, inclusive, eu tô sentindo algumas coisas muito parecidas com a Cotar. Só que... Não sei, será que vai ser uma resenha em que eu vou falar mal do livro? Se inscreve no canal pra não perder semana que vem essa resenha. Porque, juro... Assim, vou contar um pouco da história pra vocês, sem dar a minha opinião. Vou tentar, tá bom? É assim. Nesse universo, a gente tem uma irmãs gêmeas, né? E, nessa cidade onde elas moram, sempre é frio, sempre é gelado. Tem uma áurea, assim, muito estranha, uma energia estranha. Até porque, há anos atrás, um lobo da floresta de Wilderwood, que é uma floresta próxima ali da cidade onde elas vivem, e uma mulher... Eles meio que firmaram o pacto pra prender os monstros na cidade... No mundo dos monstros, junto com os cinco reis. É meio confuso, tá? Mas eu... Na resenha, eu vou tentar explicar melhor. E aí, eles fizeram esse pacto que firmava que esse lobo, sempre que nascesse uma segunda filha... Tipo... Muito confuso, né? Acho que eu vou deixar pra explicar mais na resenha. Eu vou deixar pra explicar na resenha. Até porque eu nem terminei o livro ainda. Ai, vocês vão ver. Eu vou falar mal desse livro na resenha. Mas, enfim, lindo. Isso que importa, né? Ai, esqueci de pegar um lá em cima, Rico. Será que eu posso pegar? Vou pegar lá em cima, rapidão, que eu recebi. Eu não mostrei ele ainda. Bom, o que que é... Esse livro aqui do Para o Lobo, ele é bem confuso, tá, gente? Eu não consegui explicar direito, até porque eu tô no meio do livro. Eles já explicaram muitas coisas. Mas sabe quando nada prende muito na sua mente? E a explicação, ela fica... Olha, eu esperava mais. Até agora, pelo menos. Vamos ver até o final. Vai ser o primeiro... Uma das primeiras... Uma das primeiras, não. Uma das poucas resenhas que eu vou falar mal de um livro. Vocês gostam quando eu falo mal? Eu gosto de falar bem, né? Eu não gosto de falar mal, mas enfim. Bom, gente, eu também recebi esse daqui. Eu não sei se eu mostrei pra vocês já. Mas eu acredito que lá no meu Instagram eu tenha mostrado. Então me segue lá, porque geralmente quando chega algum recebido, eu mostro tudo por lá primeiro, tá? Eu recebi esse daqui, que é o Lori Olympus. Que é o primeiro volume das histórias do Olimpo. Ele é uma graphic novel. Eu não tinha nenhuma na minha estante até agora. Mas eu sei que tá ficando muito famosa hoje em dia. Tudo bom? Sim. Até porque tem muitas histórias que estão ficando famosas de graphic novel. Tipo, Paper Girls, que eu acho que estreou recentemente. Heartstopper também é de graphic novel. Então assim, eu fiquei bem curiosa pra ler. Já teve algumas amigas minhas que comentaram se gostaram ou não da história. Mas eu quero ter a minha própria opinião, logicamente. Então eu vou ler e contar pra vocês. Mas olha, ele é bem grosso aqui, tá vendo? É da Suma também. Eu recebi, foi um recebido da Suma. Mas aqui dentro eu achei tão lindo. Olha, é tipo... Pra quem não entende o que é graphic novel, é tipo um gibi, sabe? Não é tipo um gibi, né? É tipo quadrinhos, HQ. Acho que essa vibe fica um pouco melhor, né? Gibi eu fui muito Turma da Mônica agora. Mas eu lia muito gibi quando eu era pequena, sabia? Vocês liam bastante gibi? Ai, eu gosto. Eu acho tão bonito, olha. Gostei. E como tem essa vibe meio Heróis do Olimpo, e também como é uma coisa um pouco mais rápida de ler, eu acho que dá pra ler rapidinho as coisas. Eu vou ler e contar pra vocês, tá? Mas é muito linda. Lembrando que todos os livros que eu comentar nesse vídeo, eu vou deixar o link pra você comprar cada um deles aqui na descrição. É só clicar no link específico do livro, que vai ser redirecionado direto pra Amazon, tá? Então aproveita já, porque provavelmente vai ter conteúdo desses livros aqui, nesses próximos momentos no canal, tá bom? Bom, o próximo livro eu comprei, tá? Porque eu tô querendo muito. Eu tô nessa vibe meio Colin Hoover, né? Preciso comprar os novos dela, inclusive. Eu comprei o Lado Feio do Amor, porque, primeiro, eu amo essa capa. E é um dos livros que eu não vejo as pessoas criticando tanto. Por exemplo, Novembro 9, é esse o nome? Eu vejo bastante gente criticando alguns pontos, então eu prefiro ler os que as pessoas falam melhor agora, e depois eu vejo esse Novembro 9 aí pra ver se eu vou gostar. Mas eu comprei esse daqui, o Lado Feio do Amor. Ele é da Colin Hoover. Pra quem não sabe, eu já li dois livros da Colin Hoover aqui no canal, que é É Assim Que Acaba, super famoso, inclusive. E Verity, que também ficou bem famoso, então eu vou deixar o link pra você assistir esses vídeos aqui no card aqui em cima pra vocês, tá? E ele é um romancezão, né, gente? Olha, olha o que tá escrito aqui. A diferença entre o lado bonito e o lado feio do amor é que o bonito é bem mais leve. A pessoa se sente como se estivesse flutuando. Ele ergue a pessoa. Carrega-a consigo. As partes bonitas do amor fazem você ficar acima do resto do mundo. É isso aí. Elas deixam a pessoa muito acima das coisas ruins e a fazem olhar para todo o resto lá embaixo e pensar Caramba, que bom que eu tô aqui em cima. Ah, experiência própria, gente. Olha, esse ano foi um surto tão coletivo na minha vida que eu vivi o lado bom do amor. Tão rápido que eu despenquei lá de cima e fui lá pra baixo pro lado feio do amor. Foi incrível. Uma experiência incrível. Depois a gente tem história pra contar, né? Vou falar outro livro que eu comprei. Aliás, eu comprei um monte aqui, agora que eu tô olhando. Recebidos e comprados. Bom, o próximo comprados, obviamente, foi Coroa de Ossos Dourados porque sim, né, meus amigos? Pra quem já viu, eu tenho vlog de leitura de Sangue Cinzas e Um Reino de Carne e Fogo aqui no canal que tá sendo uma das minhas séries preferidas. Eu sei que tem muita gente que não tá curtindo inclusive, eu não vou contar pra vocês. Quem acompanha aqui o canal conhece a Mayara provavelmente que é minha melhor amiga. Ela sempre tá nos vídeos aqui comigo. E fala que é fã, hein? Mas enfim... A gente sempre troca leituras. Ela me fala alguns que ela leu. Mas principalmente eu passo as minhas leituras pra ela das que eu gostei, né? Eu quero que ela leia também pra gente comentar. E eu fiz ela ler de Sangue Cinzas. E ela odiou. Odiou foi um pouco pesado, que ela vai bater em mim se ela assistir isso. Mas ela não gostou. Ela ficou... Eu fiquei muito brava. A gente tretou muito... A gente brigou muito feio no WhatsApp porque ela ficava me mandando tirando sarro das partes do livro. E eu fiquei possessa porque achei que não tinha nada a ver com o que ela tinha falado. Ela deu uma interpretação... Ai, gente. Uma hora eu trago ela aqui pra falar sobre Sangue Cinzas com vocês. Mas eu sei que agora ela tá lendo uma coroa de aço dourado... Uma coroa não. Um reino de carne e fogo. E aí eu vou... Vamos ver se ela gosta um pouco mais desse. Mas eu tô louca pra ler esse terceiro que é a continuação, né? De toda essa saga. No final do segundo livro teve um plot assim, surreal de absurdo que faz a gente pegar esse terceiro livro e ler, assim... Comer, basicamente, sabe? Então eu tô bem animada pra ler esse terceiro aqui. Por isso que eu já tive que comprar. Deixa eu ver quantas páginas ele tem. Porque geralmente tem muitas páginas esses daqui. Gente, não tem o número das páginas. Quase que eu peguei um spoiler. Ah, tá. Tem 667. Acho que é igual ao primeiro, se eu não me engano. Que loucura. É o mesmo número de páginas. Tem um pouco mais porque tem o primeiro capítulo do próximo livro. Do quarto livro. Mas enfim. Ok. Coroa de Ossos Dourados. Agora... Vou mostrar pra vocês um recebidos, tá? Recentemente eu recebi e-mails de algumas editoras. E eu recebi da Darkside que é uma editora que eu gosto muito. Inclusive, é que eu acho que não vai aparecer aqui pra vocês. Mas... Tem essa estante aqui. E a estante de cima tem quatro livros só da Darkside porque eu gosto muito da edição deles. Eu acho que a edição deles é aquele tipo de livro que vale a pena você comprar porque elas são bonitas, elas são bem feitas, elas duram muito tempo. Então, assim, Darkside sempre teve meu coração, né? E aqui do lado, não sei se dá pra ver, mas tem o livro da Jenny Austin que também é o recebidos. Eles me mandaram. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu coloquei um short sobre mostrando a edição e também no vídeo passado eu mostrei a edição da Jenny Austin. Então, se você quiser ver, tem lá aqui no canal e também tem lá no meu Instagram caso você se interesse, que é muito linda essa edição. Eles também me enviaram um livro de fantasia que claramente é total o meu gênero preferido que se chama O Reino das Bruxas. Muitas pessoas, inclusive, vieram me mandar mensagem falando Ah, esse livro é bom, leia, você vai gostar. E esse é o primeiro volume. Olha só, olha que coisa mais linda. A Darkside nunca erra. Ele é capa dura, tá? Eu gostei bastante dele. Gente, minha Alexa surtou. Alexa, pode parar, por favor? Do nada, do nada ela... Tudo bom? Tô com medo agora. O Reino das Bruxas é o primeiro volume dessa série de livros e eu gostei muito da história porque eu fui dar uma olhada depois. Deixa eu ver se ele tem fitinha pra eu contar pra vocês. Ah, ele tem fitinha. É uma coisa que é bem legal da Darkside também que geralmente os livros deles vêm com essa fitinha pra marcar a página, sabe? Ela vem da cor do livro. Essa daqui é dourada pra combinar com o roxinho do livro, ó. Tcharam! Tá vendo? Aí você pode marcar o livro assim. Olha dentro os capítulos como é que é, mais ou menos. Tá vendo? Tudo escrito ali, bonitinho. Ah, e sem falar que aqui, né? Ó. Tudo é sempre muito bem desenhado. Aí a editora da caveirinha. Tudo preto. Eu adoro essas páginas pretas, assim. Acho que combinam muito com a história. Ai, eu amei, né? A história é muito louca, tá? Mas eu vou ler a sinopse aqui pra vocês. Não vou ler, né? Vou meio que contar por cima porque eu não tava esperando nunca que a história se passasse na Itália. Exatamente. Bom, a Emília e a sua irmã gêmea Vitória elas são bruxas e elas vivem entre os humanos, tá? Pode passar, amor? Isso. Só que a Vitória, que é uma das irmãs gêmeas, né? Ela aparece morta. E a Emília, ela parte em busca do assassino da irmã, né? Porque ela deseja vingança, obviamente. Só que nessa investigação, a Emília, ela conhece um dos príncipes do inferno. O Ira. Ele é charmoso, ele é sarcástico, ele é astuto. Ou seja, se ele for moreno, ele já faz o combo completo do moreno sarcástico e ele precisa ter um passado sombrio. Porque daí a gente já se apaixona, né? Nesse pique, mais ou menos. Ele tá do lado da Emília e ele foi incumbido de desmascarar o responsável pelo assassinato das mulheres que tá acontecendo em Palermo. Eu só sei que eu gostei muito dessa vibe. Eu não esperava que tivesse alguma coisa a ver com isso. Porque o que que acontece? Esse livro, ele é de fantasia porque tem bruxa, tem deus do inferno, essas coisas assim. Mas ao mesmo tempo, ele não gira em torno dessa coisa fantasiosa. Gira em torno de um assassinato. Então, eu fiquei bem curiosa pra conhecer e assim que eu ler, eu trago aqui pra vocês e já tô ansiosa pros próximos volumes. Nem comecei a ler, já tô ansiosa. Aí eles me mandaram também esses dois cards aqui, provavelmente com os dois personagens principais da série, né? Ai, ele é moreno! Ele é moreno e eu acho que ele é sombrio, gente. Acho que ele deve ter um passado sombrio. Gatíssimo, já apoio. Já tô shippando com a personagem principal. O próximo recebido, ele na verdade é um box. É esse daqui, ó, de Renegados. A Roku me mandou no começo da parceria, no ano passado, que foi o meu primeiro ano. Eles me mandaram os dois primeiros livros, então eu aproveitei pra fazer um sorteio, já que eu tinha dois livros a mais. Já foi sorteado, inclusive. E agora, eles me mandaram esse box completo, porque eles lançaram esse último livro aqui, que é super nova, pra finalizar a trilogia de Renegados. É uma trilogia que fala sobre super-heróis, tem os anarquistas, os Renegados, uma briga política, um Enemist Lovers também, porque a gente, né, a gente gosta de romance. A gente gosta. Se você quiser saber mais sobre Renegados, que é o primeiro livro, eu já tenho o vídeo aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima e também na descrição. E em breve, a gente vai falar sobre Arquimigos e Supernova em um vídeo, pra gente finalizar toda essa história. E, nossa, nossa, que cheiro bom. Nossa, essa daqui tá cheirando melhor ainda. Gostei. Ai, acabei de ver que tem uma capa página aqui. Ó, bem pra combinar. É, Renegados é da mesma autora que escreveu As Crônicas Lunares, Sem Coração. Teve outros livros também que ela escreveu, mas essa daqui é a minha capa preferida. É muito linda, muito bonita mesmo. Eu adoro como a Roco usou essas cores azuis e vermelhas. Eu achei que combinou. Bom, aí eu recebi esse box pra você comprar cada livro separado e o box também eu vou deixar os links aí embaixo pra vocês, tá bom? Mas, ó, bem bonitinho. Vamos pra mais recebidos pagos, tá? Eu comprei esse livro aqui, Luzes do Norte, que eu já tinha visto as pessoas falando sobre ele e é de uma editora que eu ainda não tenho parceria, que eu acho que podia estar me notando, assim, não é por nada, mas eu achava, eu acho que ela devia me notar, até porque a Cotar é dessa editora, sabe? De Sangue Cinzas é dessa editora, eu tenho um carinho muito enorme por essa editora, assim, que, olha, ultrapassa qualquer coisa na vida, então eu acho que ela devia dar uma notada em mim, assim, vai ser uma realização pessoal muito grande. Mas, enfim, comprei Luzes do Norte, até porque a capa me chama muito atenção, eu gosto muito dessa vibe. Vocês sabem, né? Falou em fantasia, eu já tô apaixonada. E essa história se passa em Nurensalém. Na gélida Nurensalém, nem tudo é exatamente o que parece. Entre ursos assustadores, florestas nevadas, mistérios e intrigas políticas, Dimitria, Cora Mandel, tem uma única missão, proteger a Aurora Van Winterman. Custe o que custar. Tem uma coisa em específico que me chama muito a atenção desse livro, aquelas, né? Eu não sei se vocês fazem isso, mas eu tenho algumas coisas que eu gosto na minha vida, obviamente. E aí, quando eu vejo a sinopse de um livro, quando eu vejo alguma coisa assim, quando faz essa conexão, eu costumo comprar o livro, eu costumo, sabe? Porque me toca de uma forma diferente. Por exemplo, vou contar uma história pra vocês, antes de explicar desse livro. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fui numa livraria, e aí eu vi um livro que tinha uma vibe que eu tinha gostado, acho que tinha uma máscara na frente, uma coisa assim, se eu não me engano. E aí, eu fui ler a sinopse e vi que o nome da personagem era Anastasia. E eu sempre fui fissurada pelo filme da Anastasia. Não sei se vocês já assistiram. É da Fox, mas atualmente foi comprado pela Disney, né? Que conta a história da família Romanoff, russa, né? Da princesa perdida, que ela foi, ela se perdeu na estação de trem. E aí, ela tá procurando a família dela. Quase toda a família dela já faleceu, só a avó dela que tá viva. Eu amo esse filme, assim, num nível surreal. E aí, eu comprei o livro só por conta do nome da protagonista. Anos depois, eu não li o livro, mas anos depois, eu descobri que o livro era 50 tons de cinza. E assim, eu comprei só pelo nome da protagonista. Eu tinha 15 anos, minha mãe comprou pra mim esse livro. E a gente nem parou pra ver sobre o que que era o livro. Então, eu tenho dessas. Esse livro aqui, ele me chamou pela capa, mas também me chamou pelo nome da protagonista, que é Dimitria. E que é, inclusive, o nome do personagem principal que fica com a Anastasia no filme da Anastasia, que é Dimitri. Eu sou apaixonada por ele, meu crush de desenho animado More, um dos More, né? Então, eu falei assim, esse livro foi feito pra mim. E ele é curtinho também, então, eu tô mega ansiosa pra ler. E assim que eu ler, eu trago pra vocês, tá bom, gente? Tá uma correria, mas tá acontecendo. E antes, eu já quero falar que eu vou priorizar os livros de Trono de Vidro, porque eu preciso acabar de ler essa série, que senão vocês vão me matar, que eu não aguento mais. Vocês me mandam mensagem, gente. Eu vou explicar uma coisa pra vocês. Eu tô lendo, tá bom? Eu não tô, tipo, parada. Eu tô botando em prática as coisas. Eu tô girando aqui, mas é que realmente... Por exemplo, eu tô gravando esse vídeo hoje pra sair na semana... Na semana não. É, pra sair na semana que vem. Então, é assim, eu termino de ler um livro agora pra sair semana que vem. Eu termino de ler... Então, assim, tem um processo, coisas que tem que... Processos, entendeu? Então, muita calma nessa hora que vai, dá tudo certo. O outro que eu comprei é Outlander, gente. Sempre quis ler Outlander. Sempre me falaram que a série é meio chatinha o começo, por isso que você não engata tanto. Mas, como eu quero assistir a série, eu falei, eu preciso ler os livros primeiro, porque eu prefiro mil vezes o livro, vocês sabem disso. Eu prefiro começar sempre pelos livros. Então, já comprei o primeiro volume de Outlander aqui, A Viajante do Tempo. Tô ansiosíssima pra ler, mas vai ser igual ao Trono de Vidro, tá, gente? Não sei quando, muita calma nessa hora. Vai dar tudo certo. Eu vou ler e vou trazer pra vocês vlogs de leitura se vocês quiserem. Comenta aqui embaixo o que vocês querem de Outlander que eu trago e vamos nesse pique, né? Vamos nesse pique. Foi esse que eu comprei. Agora um recebidos que foi A Árvore Inexplicável. Eu fiquei super feliz que a Suma me mandou esse livro, até porque ele é um livro nacional. Eu achei que a capa ficou extremamente bonita, olha, bem diferente, né? E ele tem... Ele é totalmente diferente de tudo que a gente tá acostumado a ler. Por isso, a minha curiosidade também. Ele é um livro de fantasia realista, tá? E olha a história. Diana está terminando o curso de história da USP e não vê a hora de deixar para trás a rotina cansativa entre Guarulhos, cidade em que mora, e São Paulo, onde estuda, trabalha e encontra seus amigos. Ah, eu já me identifiquei com a Diana porque realmente, olha, é difícil essa rotina de cidade do interior de São Paulo pra São Paulo pra poder estudar. Eu, sério, eu já me identifiquei com ela. Não pela USP, claramente. Ah, mas eu tô fazendo uma pós na USP agora. Ai, que loucura. Tinha que ser pra mim esse livro. Desde jovem, a universitária testemunha fenômenos peculiares que só ela enxerga. Por isso que a gente chama muito de fantasia realista porque se passa na realidade, só que tem alguns pontos que fogem da realidade e vão ser explicados depois em algum momento. Breve aparições de uma névoa colorida próximas a determinadas árvores. Certa noite, diante do quiosque da faculdade, ela vê uma ocorrência e percebe que não foi a única a presenciar um estranho acontecimento. Quando seus amigos mais próximos revelam segredos que jamais poderia imaginar, Diana descobre que suas visões fazem parte de um ecossistema complexo, alvo de conspirações e de jogos de interesse. Agora, ela terá de lutar para proteger espécies ameaçadas e garantir a segurança daqueles que ama. Eu gostei, eu fiquei muito curiosa com essa sinopse, inclusive, parabéns, Suma. Essa sinopse ficou bem legal, não tá dando spoiler, não tá deixando nada genérico demais. Então, assim, ansiosa para conhecer essa história e eu trago para vocês. Já vai deixando aí nos comentários qual desses livros você ficou com mais vontade de ler, tá? Qual você ficou mais curioso e qual deles você conhece também, porque assim, a gente já troca uma ideia, me diz se você gostou do livro ou se você não gostou. Bom, esse daqui eu comprei também, que é A Sociedade de Atlas. Eu não sei nada sobre esse livro e eu não quero saber. E essa é uma das coisas que eu gosto muito de fazer também, que é comprar os livros sabendo o que as pessoas estão falando deles e principalmente de fantasia, que é o meu jesuiro preferido. E aí, então, ler e ter a minha primeira impressão sem saber sinopse, sem saber nada, que eu acho que dessa forma eu tenho uma impressão totalmente original das coisas. Então, assim, não sei nada sobre esse livro, inclusive nem tem muita sinopse aqui atrás, ó, vocês podem ver só umas frases, palavras. E eu não vou saber nada sobre ele, tá? É isso. Mas tô ansiosa, porque ele é muito lindo. Ah, ele tem uns desenhos aqui também. Quer ver? Ó. Bom, e esses últimos dois aqui eu nem abri, inclusive. Tá com plástico. Ai, Jesus. Quase deu bem. Eu recebi A Natureza das Bruxas, da Roco. Nossa, que cheiro bom. Ih, gente, o que tá acontecendo comigo aqui? Eu tô muito curiosa pra ler esse livro, inclusive, que é sobre bruxas, claramente. É um livro de fantasia, mas ele tem uma parte um pouco mais realista, tipo, é de bruxa, só que, sabe, tipo, aquelas bruxas claramente podem viver na realidade? Eu não sei explicar. Eu não sei explicar direito. Mas, enfim, tô muito curiosa pra ler. Eu acho que tem uma pegada bruxas naturais, sabe? Não sei explicar muito bem. Mas, eu tô super curiosa pra ler, até porque eles me mandaram recentemente. Peguei agora, tirei do plástico. E o outro que eu recebi foi Nathalie e sua vontade idiota de agradar todo mundo. Deixa eu tirar aí do plástico. Vocês gostam, gente, de ASMR? Eu gosto de ASMR, adoro. É, Nathalie e a sua vontade idiota de agradar todo mundo, que é da Thalita Rebouças. Eu nunca li um livro dela, então acho que vai ser bem legal essa primeira experiência. Geralmente são livros mais infanto-juvenis, até porque, olha, as letras aqui, ó, não sei se dá pra tá focando, mas as letras geralmente são mais espaçadas, são maiores, e geralmente é super, é mais facinho de ler assim, mas eu sei que a Thalita Rebouças é muito boa. Ah, caiu um negócio aqui, peraí. Meu Deus, é uma árvore de Natal. Ah, é uma marca página de árvore de Natal, que lindo. O Foco sempre me surpreende, gente. Eu sei que ela é muito boa em escrever esses livros enquanto juvenis, então nem certeza que eu vou adorar. E é isso, gente. Esses foram os megas recebidos dos últimos tempos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Muitos recebidos, muitas coisas novas, e pra você acompanhar os recebidos, é só vocês me seguirem no Instagram, tá bom, que tá aparecendo aqui embaixo, que eu sempre mostro lá em primeiríssima mão. Beleza? Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desse meu outro vídeo aqui em cima, ou você pode assistir o meu vídeo mais recente no canal, que tá aparecendo aqui do lado, e claramente, não esquece de se inscrever na minha fotinho aqui em cima, é só clicar em se inscrever no canal, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.